É o barca na batida, neguinho, quem diria? Quem tem bigode tem a história Ela quer fumar comigo, e quer fuder com quem Ela quer fumar comigo, e quer fuder com quem Senta rebolando na peça do maluqueiro Senta rebolando na peça do maluqueiro Tô no meu melhor momento, vem dar patroa Tô no meu melhor momento, vem dar patroa Tô balançando e jogando no cano do meu meia Tô balançando e jogando no cano do meu Tô no meu melhor momento, vem dar patroa Tô no meu melhor momento, vem dar patroa Tô balançando e jogando no cano do meu meia Tô balançando e jogando no cano do meu meia Tô no meu melhor momento, vem dar patroa Tô no meu melhor momento, vem dar patroa Tô balançando e jogando no cano do meu meia Tô balançando e jogando no cano do meu Ela quer fumar comigo Ela quer fumar comigo Você tá rebolando na peça do maluqueiro Você tá rebolando na peça do maluqueiro Tô no meu melhor momento Vem dar pra tal Tô no meu melhor momento Vem dar pra tal Tô no meu melhor momento É o Barca na batida, neguinho, quem diria, quem tem pegode da história